E aí moçada, beleza? Olha eu aqui ó, tô suído né? É, eu tirei um ano sabático aí pelo jeito né, do canal. Então cara, faz um tempão que eu não publico vídeo, faz praticamente um ano que eu não publico vídeo, e por alguns motivos, primeiro que eu tava com trampo danado, mas isso aí não é muito motivo real. É, vocês sabem que eu sou editor dos meus vídeos, por isso que saem essas belezas que vocês veem na internet, e assim cara, é um saco fazer isso, apesar de ser uma bosta a minha edição, ela dá um trabalho danado, ainda mais pra mim que não tenho capacidade técnica do assunto, não é capacidade, é conhecimento técnico do assunto, e aí você perde muito mais tempo do que um cara que possa fazer. Eu até fui atrás de uma pessoa que trabalha com isso pra me ajudar, só que assim, cara, a menina cobra uma grana, porque é o trabalho dela né, e o canal não me dá dinheiro, não tira o dinheiro, só faz eu gastar mais né. Então pra mim não fez muito sentido, é uma grana assim sabe, uma grana que pra mim, não é que é pesar, mas não faz sentido, eu gasto uma puta grana daquela, pra fazer um ou dois vídeos por mês aí, eu prefiro gastar isso aí de cerveja. Então eu fiquei um pouco de saco cheio, de ficar editando, no meio do caminho também, muito trampo, e na hora que eu tava livre, eu não queria ficar me ocupando com outras coisas, eu queria curtir minha vida um pouco mais, curtir minha mulher, minha mulher agora resolveu pilotar, então a gente gosta de moto, a gente tem viajado bastante, aliado a isso ela desenvolveu uma intolerância à glúten né, então ela diminuiu um pouco o consumo, então também diminuiu a produção, porque aí sou eu só, e que em casa bebendo, até que eu descobri o clarex ali pra colocar na cerveja pra diminuir a percepção de glúten, e tem funcionado pra ela. Então, eu tenho registrado as braçagens, né, eu tenho feito as braçagens, eu registro, eu tenho colocado no Instagram, né, durante o dia que eu produzo, eu faço lá uns stories, uns postos, alguma coisa, mas eu não edito os vídeos. Mas tá tudo aqui gravado no computador, alguma coisa eu tinha perdido, né, eu tive um problema com outro computador meu, e eu consegui recuperar alguns vídeos antigos aí, umas gravações antigas que eu não editei ainda, então eu resolvi, na medida do possível, voltar a publicar os vídeos aí no canal, e quem sabe, também publicar outras coisas que eu gosto, unir um pouco mais os dois mundos, porque a gente viaja bastante de moto pra aqui, por perto e tal, às vezes pra longe, e eu como canal trata de coisas que eu gosto, coisas da minha vida, porque o canal não nasceu da cerveja, eu já tinha um canal no YouTube para os meus amigos, eu comecei o canal, eu comecei a fazer postagem com cerveja, quando eu comecei a fazer meu equipamento, e esses meus amigos, que a gente já curtia um rock, que a gente curtia uma trilha de 4x4, que era aquilo que eu fazia e postava lá no canal, meus amigos precisavam se interessar, eu falei, não, vou gravar e vou colocar lá. E aí, por algum acaso do destino, esse negócio caiu no gosto da galera, e o canal tomou a proporção e o tamanho que ele tem hoje. Então, foi assim que começou, mas o canal não era um canal de cerveja, tanto que ele tem o meu nome, não tem um nome como o do Leandro, como vários outros aí, tem um canal, um nome específico. Então, é um canal meu, eu costumei a fazer vídeos de cerveja, gostei demais, e só posto por esse cerveja. Mas, talvez, eu coloque outras coisas, se eu tiver saco para editar, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer aí as mensagens que eu recebo lá no privado, lá no Instagram, principalmente. Me desculpar pela turma que fez pergunta aí no YouTube há um tempo, e eu não respondi, porque eu costumava responder bem rápido, mas, assim, eu meio que abandonei mesmo o YouTube para cuidar de outras coisas, então, agora eu vou ver se eu retomo aí uma rotina um pouquinho mais regrada, para poder responder para vocês aí as dúvidas naquilo que me compete, naquilo que eu puder ajudar. E vamos colocar os vídeos aí do jeito que eu sei fazer, tá, moçada? Sem pretensão nenhuma. Existe uma certa exaustão também do próprio público com aquilo que a gente faz. Eu sou um cara que eu comecei a fazer cerveja com o conhecimento que me transmitiram, então, se vocês pegaram meus primeiros vídeos, vocês vão ver que tinha um monte de merda que eu falava, hoje eu falo menos merda, mas, com certeza, tem vídeos muito mais qualificados aí, produtores de conteúdo muito mais qualificados que eu, mas eu acredito que eu ajudei muita gente a começar a despertar uma curiosidade, e isso pode continuar, né? Esse espaço meu aqui é um espaço bastante democrático, pode criticar, pode ensinar, pode aprender, nós estamos aí para isso. Eu sou muito mais aluno que professor. Então, do que eu puder contribuir para vocês, contem comigo. Não esperem muita, muita, muita coisa técnica, assim, porque eu não sou o Jamal, né? Aliás, eu me inspiro muito nele, eu assisto muitos vídeos dele, leio muito do que ele fala, para ver se eu aprendo, não só ele, como várias outras pessoas, o Leandro, que também é um maluco aí, que, cara, pesquisa para caramba, estuda para caramba, para produzir esse monte de conteúdo. Eu vou voltar a publicar, se eu puder contribuir com alguma coisa, estamos juntos. Se não, vocês só se divirtam aí com a bagunça que a gente faz, e foda-se. E para comemorar a nossa retomada, eu vou mudar um pouquinho a cara ali do canal, vou fazer uma vinheta de abertura. Uma vinheta, geralmente é curtinha, né? 15 segundos, ou uma coisa assim. A minha é um pouquinho maior, a minha tem a cara do nosso canal. Beleza? Obrigado, venham conosco, e divirtam-se nos próximos dias. Fui. E aí 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 E aí